Muito obrigado, querido, estimado presidente Jorge Viana. Eu não sou, senhor presidente, o primeiro orador a fazer uso da palavra, focando como tema central a necessidade de nós encontrarmos mecanismos que possam tornar a nossa justiça mais celere, de modo a responder a uma das questões que frequenta a vida nacional de forma histórica, qual seja a lentidão da justiça brasileira. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em 2011 ainda, senhor presidente, apresentei proposta de emenda constitucional que ficou conhecida como a PEC dos Recursos. Esta PEC busca antecipar o trânsito em julgado das decisões de segundo grau para que possam ser executadas, independentemente dos recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Propus a criação de ações recisórias, extraordinárias e especial, que substituiriam os recursos extraordinários e especial. A ideia foi muito debatida em um conjunto muito amplo de audiências públicas, ouvindo a academia, ouvindo a juristas, tivemos a oportunidade de ouvir o ministro Peluso, enfim, ouvimos a Fundação Getúlio Vargas, ouvimos a todos que, de forma direta ou indireta, militam com o tema, preocupados em produzir alternativas para uma justiça mais celere. Lembro, aos senadores e aos senhores senadores, que, evidentemente, o sistema pretendido, ele já é utilizado em um conjunto de países. Portanto, não estamos aqui a inventar uma jabuticaba brasileira ou algo genuinamente brasileiro. Não. Nós estamos nos valendo de uma experiência internacional bem-sucedida e apenas adequando a nossa realidade. Não é possível que países como Espanha, França, Itália, Portugal, possam se valer de maneira racional desses mecanismos e o Brasil continue dando murros em ponta de faca. Nesses países, senhor presidente, os recursos a tribunais superiores pressupõem o trânsito em julgado da decisão recorrida. Assim, quando um processo é julgado em segunda instância, a decisão passa a ser plenamente executável. A execução mais rápida das decisões a meu juízo é positiva em pelo menos dois aspectos. Nas demandas cíveis, significa que as pessoas podem usufruir dos direitos planteados em juízo mais rapidamente, sem que fiquem frustradas com a morosidade da justiça. Nas demandas penais, significa a prisão daqueles cuja condenação foi confirmada em segundo grau, sem que a sociedade fique com a percepção clara e inequívoca da impunidade. Continuo convicto de que a PEC se justifica especialmente como forma de combater a lentidão da justiça e a utilização meramente protelatória das atuais quatro instâncias do Judiciário. No Brasil, o duplo grau de jurisdição consagrado na Constituição Federal foi desvirtuado para um quádruplo grau de jurisdição. Na minha visão, a PEC desestimularia os recursos inúteis, ao mesmo tempo em que valorizaria as decisões dos juízes de primeiro e de segundo grau, de modo a descentralizar, dando responsabilidade aos nossos tribunais regionais. Durante, senhor presidente, a tramitação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça foram muitos debates. Ao final, o eminente relator, o senador Aloysio Nunes Ferreira, apresentou um substitutivo bastante distinto da proposta por mim apresentada genuinamente. inspirado por ideias e debates que fizemos e que fez o senador Aloysio com o ministro Gilmar Mendes, nós tivemos o parecer do senador Aloysio restringindo essa proposta de emenda constitucional apenas às questões penais. A meu juízo trata-se de medida que servirá para atenuar outro problema que aflige a sociedade brasileira, que é a sensação de impunidade permeando no dia a dia dos brasileiros. Não acredito que seja necessária uma decisão do STJ ou do STF para que a condenação se efetive. Muitos justificam essa deturpação do sistema recursal com base na presunção da inocência. Eu não compartilho efetivamente desta conclusão. Acredito que após a condenação em primeiro grau, a presunção da inocência não tem a mesma força que tinha antes do processo. Inclusive, no direito comparado, a presunção da inocência quase se esgota na primeira instância. A própria Convenção Europeia dos Direitos do Homem conclui que, aspas, todo réu, num processo penal, é presumido inocente, até que tenha sua culpabilidade estabelecida. Olhando para as federações que são referência nesse campo, pelo menos a meu juízo, como o caso dos Estados Unidos, a legislação penal não prevê o direito irrestrito de um condenado apelar em liberdade. Pelo contrário, para se recorrer em liberdade, é preciso demonstrar que sua liberdade não coloca em risco o interesse social e coletivo. O que é incrível, a meu ver, é que nos outros países a decisão dos juízes de primeiro grau possui um valor extremamente maior que aqui no Brasil. Vejam, estamos aqui discutindo uma PEC que busca valorizar as decisões dos nossos tribunais e dos nossos juízes. Aqui no Brasil, parece que sentença penal não possui qualquer valor. Um processo todo corre na primeira instância, pode acabar por se tornar inútil, pois se não há qualquer diferença entre o tratamento do réu condenado na primeira instância e o tratamento dos que estão sendo processados. Em outras palavras, senhor presidente, o escudo da presunção da inocência não sofre qualquer arranhão, mesmo após a condenação no primeiro grau e a confirmação no segundo, pois o réu só é alcançado após um pronunciamento definitivo do STJ ou do STF, colocando em risco, tornando a nossa justiça, enfim, de primeiro e segundo grau absolutamente improdutiva e ineficaz nessa questão. É esse o sistema, enfim, que queremos? A meu ver, senhor presidente, deve haver uma distinção entre a situação do acusado antes e depois da condenação, mesmo não sendo esta uma condenação definitiva. Este é o ponto central do nosso projeto relatado e aprovado à unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça, através de um substitutivo que foi defendido pelo senador Aloysio Nunes Ferreira. Por que trago a plenário, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa questão? Porque esta PEC está pronta para ser votada. Ela está sobre a mesa para que a mesa possa pautá-la, para que nós possamos fazer um enfrentamento desse debate em plenário. São quase três anos, senhor presidente, de debate na Comissão de Constituição e Justiça. Esta matéria encontra-se pronta para ser votada. E o apelo que faço à mesa diretora, ao presidente Renan Calheiros, é que nós possamos incluir essa matéria na pauta do plenário do Senado. Porque estamos aqui, eventualmente, a perder tanto tempo com tantas matérias que não têm impacto no dia a dia da população. Por que não elaborarmos uma pauta de matérias que podem e têm, sim, um impacto diário, sabe, no interesse direto da população brasileira. Portanto, é o apelo que faço, senhor presidente, considerando que esta matéria já tramitou por mais de cinco sessões, aguardando especificamente que a mesa possa pautar essa matéria para que nós possamos fazer o debate a respeito da necessidade de nós fazermos uma adequação. Até porque a nossa Constituição fala em duplo grau desde a edição. E os recursos na Justiça brasileira se transformaram numa verdadeira indústria, de modo a procrastinar as decisões e de modo a tornar a impunidade uma realidade no cotidiano da cena brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores e senadores. O cumprimento, senador.